Olá, sou Helene Inês, adoro o canal curta, sou diretora de Ralé, um filme dentro do filme, com Ney Mato Grosso, Simone Spoladori, Diz Gazzella, José Celso Martinez, Marcelo Drummond, um elenco incrível e é um filme cheio de amor, um filme feminista, xamânico, gay, libertário. Nós somos todos gays e exibicionistas. Já disseram que Ney Mato Grosso é meu ator fetiche, e é meu ator fetiche. E perguntaram a ele também o que é que ele faria naquele filme Ralé, que ele não faria realmente na vida. Ele disse, ah, Helena me leva a fazer coisas que eu não faço, e nem faria. Uma dessas é casar, porque ele casa no filme. O que me inspirou para fazer Ralé é a paixão. Eu sou movida pela paixão. E apaixonada primeiramente pela ideia do filme Ralé do Gork, e depois adaptando numa inspiração livre para esse filme. Mas, como sempre, é a paixão que me leva a fazer as coisas, me leva a fazer cinema, me leva a falar com você. A exibicionista saúda todos os gêneros atravessados e marginalizados através de milênios de cultura.